Pedrinho Bancos, que faz motos maravilhosos. Pedrinho Bancos. Tem um cara que chama Pedrinho Bancos, ele faz bancos muito legais. É muito bom botar o nome do cara e o produto do lado. Eu amo ele. Maria Pastéis. É muito bom. Marlene Marketing, que trabalha só com... Isso, eu falei que teve criatividade. Meu nome é desse e o produto que eu faço é aquele e vai isso aí. Mas é bom. É bom. E eu nem sei, eu nem tenho moto, mas eu só sigo o cara porque ele chama Pedrinho Bancos. E eu nunca andei de moto assim mesmo, não tenho hardware, não sei o nome. Muxiba. Você sabe qual que é? Não faço ideia. Eu falei Muxiba, os caras de moto vão me matar, mas não é. Não é, Shibuya. Felipe Tito tem uns caras. Felipe Tito. Felipe Tito tem muita moto, não tem? Ele tem cara de que queria andar de moto. Mas então, o cara é um puta talento em fazer um banco assim. Sério, Pedrinho Bancos. Sigam ele no Instagram? Sigam, muito. Você vai ver. Cara, eu vou te mostrar. Você vai, ah, o cara quer fazer piadinha babaca. Não é. Pedrinho Bancos. É bom pra caralho. Maravilhoso, Pedrinho Bancos.